Como você tem percebido, eu tenho sido extremamente cauteloso ao abrir a câmera e gravar um vídeo. Seja ele qual for, tenha o assunto que tiver. Mas infelizmente, diante dessa onda de ódio que o Brasil inteiro tem vivido, muitos discursos bastante esquisitos e sem nenhum fundamento têm encontrado paradeiro no coração e nos ouvidos de muita gente que mesmo percebendo que se trata de uma estridente bobagem, acaba aplaudindo. E nós estamos falando aqui de pessoas que, por trás de um suposto discurso conservador, passaram a atacar mulheres, mulheres que conversam e se relacionam pela via virtual com homens, passam a ser ofendidas e a ter a sua moral questionada. Pessoas que têm depressão, fazem uso de medicamentos controlados ou que tenham qualquer outro tipo de transtorno mental e convivam com esse sofrimento, passam a ser encaradas como pessoas com problemas de caráter, sujeitos desajustados, pessoas que merecem morrer afundadas e por aí afora. É um discurso de ódio contra a mulher, é um discurso de ódio contra a emancipação feminina, é um discurso de ódio contra o deficiente, é um discurso de ódio contra a pessoa que vive e que se relaciona de uma maneira muitas vezes dolorosa com questões difíceis de saúde mental. E tudo isso, pessoal, encoberto por trás de um discurso politicamente, entre aspas, conservador. Como se um sujeito que se alega conservador pudesse falar, abrir uma câmera e falar qualquer bobagem. Qualquer bobagem, falar mal de mulher, ofender as mulheres, ofenderem os gays, ofenderem os negros, ofenderem as pessoas, as minorias, ofenderem os deficientes. Ou seja, como se essas pessoas que se escondem por trás de um suposto discurso conservador, que de conservador não tem nada e sim discurso de ódio, essas pessoas que se escondem por trás desse discurso conservador, que escondem atrás do discurso conservador, um discurso de ódio, têm encontrado visualizações. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Claro que pra muita gente é simplesmente entretenimento, né? E tudo bem, fale-se o que falar, eu vou bater palma. Mas uma coisa eu vou dizer. Se uma finalidade eu quero dar pro meu canal, é de alertar a cada uma e a cada um pra esses desvios. Olha, as pessoas que têm depressão não têm problema de caráter nenhum. Pessoas que fazem uso de remédios controlados têm direito a se expressar e expressar a sua opinião, se manifestar da maneira que bem entender. As mulheres que têm canal no YouTube têm direito de conversar, trocar ideia e se relacionar com toda a tranquilidade do mundo, com os seus inscritos e com os seus amigos. Gente, não vamos esconder discurso de ódio travestido de discurso conservador. Isso não é discurso conservador, isso é discurso de ignorante. Então, se você faz uso de um medicamento pra depressão, pra ansiedade, com prescrição médica, não se preocupe, não se envergonhe disso. O sujeito que convive, por exemplo, com a hipertensão, faz uso do seu medicamento todos os dias e não se envergonha disso. O sujeito que convive, por exemplo, com um diabetes faz uso do seu medicamento todos os dias e não se envergonha disso. Agora, uma pessoa que sofre com a depressão, com a ansiedade ou com qualquer outro quadro de saúde mental, precisa se envergonhar disso? Não tem direito a esse mundo de perfeição que essas pessoas tentam imprimir na telinha aí do teu celular? Eu não concordo com isso e eu vou me posicionar sempre. Quando eu ouvir esses desvios absurdos, eu vou abrir a minha câmera e vou informar, olha, essa é uma mentira. Você que toma teu remédio controlado, você tem direito de imprimir a tua opinião quando e onde quer que seja e você tem direito de não ser julgado por uma condição de saúde absolutamente idêntica a qualquer outra. Você que é mulher, você conhece a tua própria dignidade. Você sabe que você pode conversar com quem quer que seja, porque a tua honra está preservada e a tua honra não fica no meio das tuas pernas. Tá? Então é isso, pessoal. Infelizmente, a gente não pode deixar as nossas bandeiras caírem. A gente não pode sucumbir diante de um discurso raivoso. Um abraço.